Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começam mais vídeo aqui no canal, hoje é domingo, vou pra um aniversário, era de 6 horas, é de 6 horas e eu tô indo agora de 6 e meia porque eu sou dessas atrasadíssima. Vou com Kawana e com Maria Helena, depois eu mostro elas e é isso, vou gravar um pouquinho lá pra vocês, espero que gostem, então bora. Amém. Música Vem mais não, passei vergonha. Vem ninizinho gostoso. A alegria da menina porque chegou o pratinho dela, coma meu amor, coma. Como a nininha gostou. Kawana minha gente, deixa, olha a Kawana aqui, come Maria, olha a outra princesa. Gente, ui, Maria Helena tá aqui já comendo o segundo brigadeiro, tá aqui a Vanessa, a rapinha ali, depois eu mostro ela pra vocês. Kawana aqui comendo, rapaela. Depois eu vou mostrar a cada uma minha gente, pra vocês verem melhor a beleza dessas meninas. Não é Maria, bora comer agora, eu tô com fome. Tá uma delícia minha gente, tô apaixonada desse canudinho aqui mostrar pra vocês, eu sou dessas. Perfeição de Deus. Mala, toma. Cando, que a coisa. Gente, a aniversaria gente tá ali, ó, tirando fotinhas. Eita, Silvio. Eita, Silvio. Ô, Silvio. Tá crescendo, Silvio. Eita. 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 A cara da mulher. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ainda não querida, apaga a belinha. Vamos cantar aquela musiquinha, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Quem será, com quem será, com quem será, com quem será, a minha vai casar, vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, vai querer. Eita. Eita. Meu Deus. Pagou já. De novo. Eita. Rezinha. Agora foi. Ô, glória. Já estamos aqui esperando o bolo, que aqui é a Mariana. E eu que tá achando o aniversário da Rafinha, Mariana. A Vanecinha, faz uma voltinha, a Vanecinha, pra o povo ver seu look. Eita, a volta da bexiga, tu viu a volta, zupi. Fora de novo, Vanessa. Menino desenrolado, ela dá uma volta dessa, eu levo uma cara da bexiga. Cadê o aniversariante? Chama a Rafinha pra aparecer. Aqui é a Michele, minha gente. E a princesa. Tu assiste em outro vídeo? Tem que assistir o meu canal, tem vários vídeos. Você vai aparecer no meu canal. É bom pra você assistir. Tá ali a Rafinha. Rafinha! Aniversariante, minha gente. Oi, gente. Que linda! E aí, o que tá achando a sua festa? Incrível. Ah! Você patou a Anny, não foi? Foi, eu não vi. Que trágico. Ô, mulher, eu queria ver a dancinha do Tik Tok. Ah, ainda bem. Agora a gente já estou comendo meu bolo. A Rinali comendo, a Kawane comendo. Não, comportada, meu Deus. Quer mais bolo, Mariana? Quer mais bolo? Tá vendo? É assim, essa menina mesmo. Quer bolinho? Quer bolinho? Quer bolinho? Quer bolinho? Tem doce. É? Vai, Caoni, dança. Tu não dança, Maria, dança. Vai, Caoni, dança. Olha, olha. Tô brincando. E agora aqui, minha gente, ganhei o copo. Cadê o copo? Ganhei o copo com o álcool em gel. É aí. O negócio que tem o copo. Eita, briga. Calma, baby. Já vai, Mariana. Oi, gente. Tudo bem? Gente, ela ganhou um copo. Ela ganhou um copo. Não é o que zero. Um copo. Porque eu sou tímida. Agora eu sou tímida. E agora eu sou tímida no copo. Tá sofrendo com essa música. Gente, olha a galera aqui, né? Ali, ó. Tem uma de amiguinho. Ó. Sorprenda, cara. Vida louca. Gente, olha ela. É que a cara tá tomando conta dela já. Só tem uma de amiguinho. Paz do outro. Paz do outro. Ai. Tchau, cara. Paz do outro. Não sei. Ou até sei, né? Não sei. Vamos aguardar. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Gente, olha as meninas Olha as meninas, gente Débora, Tafa E Tailândia e Michele Cauã que não quer aparecer Tá com raiva ele, parece, né? Tá com raiva Ela sabe, gente Ela diz que não sabe, mas ela sabe Depois eu mostro pra vocês Maria Helena fica dançando o tempo todo Tava dançando, não foi? Eu gravei, vici Pedi disciplina, pastor Se aproveitando no quarto da Rafinha Pra gravar Meu Deus, eu esqueci a Maria Helena Cadê ela? Graças a Deus Chega de uma tremedeira agora Oi, filha Pesteira, mulher Eu sou humilde Pode ser no pote Meu Deus Olha os meninos ali Os paquera da Rafinha Eu sei que vocês paquera eram, viu? Olha o Duzinho O Toquinho Vida louca, minha gente O Duzinho O presente dela que eu sou Dessis Entrei no quarto pra registrar Olha ela pequenininha Que linda Os desenhos Deixa eu mostrar as coisas que teve Tu pelas coxinhas Delícia Delícia Tudo muito gostoso Eu amei isso Já tá tudo um mês Ela enchendo meu pote Cuidado do fio, crianças Rafinha, meu Deus, um amor Olha que lindo Olha o meu Zuzinho, Rafinha É Eita, meu Deus O Duzinho Ah, o Duzinho dorme aqui, né? Por isso que ele tá assim Agora eu já estou na pizzaria Eu vim aqui com as meninas E o Jato entrou nos calçadinhos dele Porque o Duzinho tá completando hoje É, ele vai ter pizza Estou aqui na videira Com a Caônia e a Marielena A Marielena parece que tá pro sono Ela é de tia, linda Bruxezura De Caônia aqui Até porque é de calabresa, né, Caônia? Esperar o Jato chegar Pra ver se o Duzinho gostou de calabresa Mas a minha é de camarão Eu só gosto de camarão Ah, sim, eu gosto de outras também Mas a minha preferida é de camarão Então esperar ele chegar para mil e três Gente, olha quem apareceu aqui no canal Sofia, vida louca Hoje, minha gente É o aniversário do teu irmão, né, Sofia? Sim Ô, Sofia, quando que tu vai lá em casa pra gravar? Não sei Quando meu pai quiser me levar E tu pede o pizza de quê? Brigadeiro Olha, Sofia, eu só quero que seja ruim, viu? É ótimo Porque aproveite Vem queijo, é também É uma massa da pizza normal e um brigadeiro Só? Ah, pelo comer leite, ué Nossa, só isso Que seco Agora eu vou fazer um brigadeiro de azar E fez o aniversariante Minha gente do dia E aí, Pedro, vem o presente Ganhou o quê do teu pai? Eu tô aqui com o na mão Tu ganhou isso do teu pai, foi? Não Ele ganhou um bote de boneca do... E do teu pai, tu ganhou o quê? E do teu pai, tu ganhou o quê? E do teu pai, tu ganhou o quê? E do teu pai, não? Chegueira Ela não quer ficar no meu colo Oi, Maria Helena Cai pro colo Maria Helena, cai pro colinho da titia Cai pro colinho Cai não, minha gente Olha o Pedrinho Sampaio Pedro Sampaio E com a Ana aqui Já agoniada, né Cacau? Deixa eu mostrar a unha pro pessoal Olha, minha gente As unhas dela como tá chique Não, deixa eu mostrar Olha, fica quietinha com a unha Eita, meu Deus Não foca Pronto, agora focou Olha, minha gente Que linda a unha dela Toda no brilho Deixa eu mostrar O nosso dedo é igual Do mesmo tamanho Mostra, Cacau Fica com o dedinho direito Assim Olha Mostra, Cacau Assim Olha, minha gente Minha mão é mão infantil Mão infantil Unhada, minha gente Pra vir à pizza Chegou aqui na sua pizza Nunca comi dessa Não sei nem que gosto tem Assim, tem de brigadeiro Com certeza Olha a cara dele com fome Paciência, varão Vamos atacar Sofia ali Com H2O Não sei nem que gosto tem Mas tudo bem Gente Estou me comendo Eu e Maria de camarão Cacau Estava ali de brigadeiro Né, Cacau Gostou? Sofia H2O E pizza de brigadeiro Pedro Tá gostosa a pizza? Pedro Pedro Tá gostosa a pizza? Pizza Pizza A minha tata opina A minha tata opina Éици É tin Então, gente Tô aqui Minha tata EPA Que� Parado Carol Aqui könnte com Amor Da事情 E eu aqui Só de volta Minha tata opina água O meu pai, o meu irmão, a Cauane, eu e a Carol, que está dando comida para a Mariela, que só quer massa. E então é isso. E então é isso. O regano, que linda Vai, Maria Sobe Sobe, Maria Desce, Maria Desce Ai, meu Deus Sobe, Titia Sobe Sobe, Titia Sobe Sobe, Maria Sobe, desce Eita Vai, desce, Maria Eita, agora foi pro topo, minha gente Olha que toquinho de gente Desce, Maria Que linda Caiu Sobe, Maria Sobe Eita, como é maluqueira Sobe, Maria Sobe No topo, minha gente Olha pra aqui, que princesa Linda Desce, Maria Desce Cai, minha gente Vai, Maria Desce, Maria Desce, Maria Olha, minha gente Que toquinho Desce, nenenzinho Que linda Vai, nenenzinho Vai, nenenzinho Sobe, pequenininha Sobe Vai, Maria Desce Desce, neném Desce, nenenzinha Desce Que coisa mais bonita Da titia Amor Jesus As meninas ali Pulando Estou aqui com Maria As meninas estão brincando ali Eu tenho que ficar com ela Tenho que dar atenção Ela que ela é mais bebê, né Então desce, nenenzinho Ai, que coisa linda Eu tô É besta, minha gente Vai, nenê Pulá Pulá Valene Calzentri Calzentri Calma Calzentri 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 Cal flavours Lac녀 Cal compiled FTOA B Anavalina Calve Cal outset Calyas Cal Lum Absúr Al meets Cal 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 Estamos aqui no Pula Pula, Carolzinha bem plena, brincando no Pula Pula, no Pula Pula é o nome do leão, né, com a Maria Helena, brincando no Pula Pula, uma criancinha dessa, eu, a menina, esqueci o nome dela, e meu irmão, Kawane, a gente tá brincando no Pula Pula, e a Carol, bem de plena. Oi, o Pula Pula de novo. Olha, minha mãe, chorando porque quer ficar no Pula Pula eternamente. Olha, mas como é que o cachorro faz? Quer não. Olha, minha gente, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, a Maria Helena tá, olha, tá passando a sala, já vamos pra casa, eu quero assistir o bebê, ó, ela já tá chorando. Ela quer ficar minha gente, eu já tô aqui que não aguento pular naquele Pula Pula Pula. Oi, ó o chinelo, ó o chinelo. Ui, que neném alta. É, também não trouxe o sininho. Trouxe não, bora pegar o sininho em casa. Então é isso, amor, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que achou, curte e compartilha. Beijos, até o próximo vídeo. Maria Helena, dá tchau pro pessoal. Tchau. Ai, minha gente, tchau. Tchau.